É isso aí gente, vamos para mais um Fala Terráquios, ok? Bom, continuando nossa série de teatro, hoje nós vamos terminar a improvisação. Lembra que eu comecei lá, faz alguns vídeos bem atrás, e aí nós entramos nas dicas dos Thunder Labs, que ajudam em toda a parte teatral, não somente na improvisação. Bom, improvisar, agora eu vou falar um pouco, tudo que eu vou falar são dicas e textos do Lionel Fischer, que é um ator, ele também dá aula de teatro e tudo, então vamos lá. Bom, improvisar, vamos começar pelo verbo, improvisar, o que é? É fazer de repente, é fazer sem preparo, a gente age na hora, sem fazer nada, sem pensar no que ia fazer antes, não há um planejamento. Então, o improvisar acontece no momento, isso é importante. E improvisar, aí já manda uma coisa. Imaginação, nós temos que imaginar, usar a imaginação nessa improvisação. E essa improvisação também se fala de urgência, ou seja, é na hora, é no momento. O que aconteceu no palco, nós precisamos dar uma ajeitada, porque se é alguma coisa errada, e nesse momento existe uma urgência. Essa urgência é a improvisação que o ator precisa colocar ali. Então é imaginar, ser urgente, ser muito rápido. Então por isso que a gente fala que o ator tem que ter o pensamento vivo, rápido no instante acontecer. E aí, juntando essa improvisação, para que a improvisação se saia bem, existe uma coisa chamada disponibilidade. O ator tem que estar disponível para entrar nesse jogo, para entender o que está acontecendo, e não ter o quê? Não ter vergonha, não ter medo de ser ridículo no momento de ter que salvar algo, ter que pensar algo. Então essa disponibilidade é a vontade do ator de estar ali, trabalhando, fazendo o seu papel, fazendo a peça, e ao mesmo tempo tendo essa ação urgente. De repente, uma improvisação vai entrar ali. Então é isso que é importante. Bom, e nessa improvisação, nessa disponibilidade, existe a coragem. A coragem de ser disponível, a coragem de entrar num caminho desconhecido, de não saber não onde vai. Quando nós falamos de improvisação, há o teatro de improvisação, que muitas vezes é aquela coisa que as pessoas dão uma palavra, ou sorteiam uma frase, e os atores precisam improvisar em cima daquilo. Isso é uma coisa. Então eles vão trabalhar em cima do que foi proposto no momento. O outro lado da improvisação é quando algo sai errado. Então por mais que nós tenhamos ensaiado a peça, por mais que ela tenha tido apresentações, de repente algo estranho acontece e nós precisamos improvisar. Aí que entra a urgência da peça. Na peça. Nós precisamos ali, de repente, estar prontos para aquilo. Tudo sempre aconteceu e de repente algo não acontece como sempre foi toda noite. E aí quando o ator precisa se colocar e a urgência surge, ele tem que pensar. O que eu faço agora? Como que eu vou trabalhar isso? Então isso é muito rápido. Então a improvisação tem isso. Teatro de improvisação, que tudo é proposto para improvisar. E a improvisação dentro de uma peça, de um drama, de uma comédia, seja o que for, que não estava ali no script, não estava no roteiro e nós precisamos colocar de repente. Isso é a coragem, a disponibilidade. Disponibilidade quer dizer o ator tem que querer, o ator precisa. E ele precisa vencer seus medos, ou seja, não ter medo de improvisar, não ter medo de fazer tal coisa. Ele tem que se jogar. Saiu errado, deu errado, vamos lá. Ou se o teatro é de improvisação, o que ele pode criar ali. E quando nós falamos também de disponibilidade, não quer dizer que nós como atores vamos aceitar tudo o que for proposto. Não. Tem que ali haver um bom senso, saber exatamente o que vai acontecer. Então nós não podemos simplesmente aceitar tudo o que o outro ator propõe a nós. E nesse caso, se alguma coisa veio muito errada, se alguma coisa veio totalmente descabível, nós como atores temos que tentar acertar um rumo mais plausível se saiu algo na improvisação muito descabida, que vai para um lado que seria até perigoso. Então, vejam como é isso. É a mente trabalhando o tempo inteiro, a inteligência trabalhando o tempo inteiro. Então tudo isso cabe a nós. E muitas vezes falamos assim, ah, o cara é extrovertido, ah, o cara fala demais, então ele daria um bom no teatro de improvisação, um bom ator no teatro de improvisação. Não. Às vezes não é porque a pessoa é muito extrovertida, que ela fala demais, que ela vai se dar bem na improvisação, ou como ela vai se dar bem mesmo como ator. Não. Às vezes isso não acontece. Às vezes a pessoa é mais tímida, a pessoa ali que não fala muito, mas com os jogos do teatro, ela vai abrindo esse campo, ela vai quebrando a timidez, ela vai falando mais, as palavras vão saindo, essa tem mais chances, às vezes, de improvisar, porque tudo é técnica. E improviso também é treino. Quanto mais treinar, quanto mais ensaiar, na hora da improvisação, seja tanto o teatro de improvisação, ou improvisar em uma urgência dentro da peça, fica mais fácil para nós fazermos isso. E isso requer tudo o que eu falei. Não ter medo, coragem, disponibilidade, saber agir. Então não pense, porque somos extrovertidos, falamos demais, que somos bons em uma improvisação. Talvez não. Basicamente é isso, a improvisação. E aí eu vou terminar, eu vou ler, que é melhor eu ler, que o Lionel Fischer dá dez sugestões, dez dicas, para a improvisação e, no geral, para o teatro todo, para quem é e quer ser ator. Então vamos lá. Primeiro, procure sempre que possível fugir de seu universo pessoal. Isso, então. Quando nós fazemos uma improvisação, não vamos pelo nosso universo, pelo que nós somos. Vamos para o outro lado. E mesmo se for um teatro de improvisação, vamos tentar não pegar coisas em nossas vidas. Afinal, foi proposto uma improvisação para nós. Na urgência é diferente. Nós temos que trabalhar junto com o que acontece na peça e salvar o momento. Dois, fale apenas o essencial. Palavras em excesso comprometem os sentimentos. Exato. Então, a improvisação não é questão de falar muito. Às vezes, o mínimo é melhor. O gesto, a ação do corpo funciona melhor na improvisação do que só palavras. Três, aprenda a escutar os outros. Só assim os outros escutarão você. Exatamente. No teatro, seja improvisação ou não, nós precisamos escutar o que o outro fala para mim e o que eu falo para o outro. Então, é um jogo. Quatro, não faça questão de impor suas ideias. É importante aceitar outras. Na improvisação, sim. O que o outro me propôs? O que eu estou propondo para o outro? E aí, entrar em acordo e, lógico, usar o respeito para isso. Cada um tem o seu momento. Cinco, contracenar implica em troca. Ou seja, saber dar e saber receber. Exatamente. Quando eu estou no palco, eu dou e recebo ao mesmo tempo. E isso é importante que tenha uma química ali e que mesmo que, de repente, essa química não seja perfeita, que os ensaios e tudo mais que é feito cabem criando ali uma maneira que isso fique bom entre os atores. Teatro é ação. Não digressão. Ou seja, tudo tem que agir. Mesmo na cena que faz parada, tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa que aí vai surgir para a ação total da peça. Sete. Quando perceber uma dificuldade, invista nela. Isso. Qual a nossa dificuldade no palco? A improvisação? Falar mais alto? Se pôr a marcação? Decorar texto? Então, qual a nossa dificuldade? Temos que investir nela e isso é importante. Oito. Reaja prontamente a todos os estímulos, sem maiores racionalizações. O que foi o proposto? Vamos racionalizar, né? Apesar que ele fala sem racionalizações demais. Mas vamos nos jogar. Ou seja, teatro é jogar. É estar ali plenamente. É a disponibilidade de novo. Nove. Pense sempre que você está atuando para alguém. Eu estou atuando para o outro. No palco, não tem só a plateia. Eu estou atuando para o outro ator que está comigo em cena. Isso é importante. Não estamos sozinhos. Tem sempre mais gente conosco. A não ser que seja um monólogo. E o último. Não sofra se algo der errado numa improvisação. Acertos. Só nasce de quicos. Exatamente. Então, a gente só vai acertando conforme vamos errando. E isso a gente vai acumulando experiência. Vai acumulando conhecimento. E a gente consegue fazer aquilo que é necessário. É isso aí, gente. Terminamos o bloco improvisação. A partir da semana vamos falar de teatro contemporâneo. Isso. Mais aqui. Deixem suas dicas. Deixem também seus comentários. Deixem também seus questionamentos. Perguntas sobre teatro. Outras coisas. Deixem temas para o nosso vlog. Que vêm aí novidades. Exatamente, gente. É isso aí, gente. Até o próximo. Fala a terráqueos. E não esqueçam. Os Pirandelas às quartas e às sextas. Até o próximo. É isso aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.